olá pessoal bem-vindos de volta a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês esse lego do toy story 4 que eu ganhei de natal em 2020 então vamos começar aqui pelo wood eu vou pegar a minha base a minha base giratório vamos começar aqui com as pernas do wood agora o corpo do wood eu vou aumentar o wood eu mostro depois como ficou para você e aí e aí e aí e aí e aí e aí uma última 4 e aí e aí e aí e aí Olha, gente, como ficou o Woody. Calma que eu acho que eu não vou usar esse suporte. Vou pegar alguma coisa para o suporte. Não deu certo? Não. Gente, já estou voltando. Então, assim ficou o Woody. Então, esse foi o Woody. Agora eu vou montar o Buzz. Então, eu vou começar aqui com as pernas. Gente, eu tinha perdido o Buzz do Lego do Star Wars mesmo. Mas, em 2022, o Pedro ganhou de Natal um Lego do Lightyear. Então, eu usei o Buzz do Lego do Lightyear. Que é o que vem. Tem aqui os encaixes que a gente pode encaixar a asa. Então, assim ficou o Buzz. O Buzz eu vou mostrar um pouco mais rapidinho. Porque, senão fica muito demorado. Então, agora eu vou montar a... A... Bete. Gente, hoje, o Pedro... Olha o que ele fez com a Bete. Ela ficou tipo que parece um monstro. Mas, ainda bem que ela tem dois carinhos. Então, assim ficou a Bete. Então, assim ficou a Bete. Agora eu vou mostrar o Garfinho. O Garfinho, ele já vem montado. Agora, gente, eu vou montar o Soldadinho do Toy Story, ó. Montar ele mais aqui na ponta. Mas, gente, eu não vou pôr na base giratória. Por quê? Porque ele vai ser assim. A gente encaixa aqui em cima. Só que ele não vai ser assim. Ele vai ser assim, ó. O Soldadinho. Soldadinho eu vou mostrar com a mão mesmo. Então, esse foi o Soldadinho. Agora eu vou montar a Gabi Gabi. Olha, gente, a Gabi Gabi. Então, essa foi a Gabi Gabi. Agora eu vou montar o Duque Cabo. Ui! Quebrei. Olha, gente, o Duque Cabo. Então, esse foi o Duque Cabo. Hã? Pode? Eu vou ficar aqui. Só vou terminar de gravar o vídeo. Tchau, tchau, tchau. Até depois, tá? Tá. Vai adiantar umas coisas lá. A gente vai tentar voltar a tempo dele. Tá. Ó, gente. A moto boom. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas o sol tá atrapalhando. Mas tem tipo um farolzinho, uma pecinha que é um... Farolzinho. A gente já tá quase acabando. Então, essa foi a moto boom. Por último, só falta o coelhinho. E tem mais uns personagens. Então, olha, gente. O coelhinho vem também com o patinho. Então, agora eu vou mostrar o coelhinho e o patinho. Então, esse foi o coelhinho e o patinho. E por último, que é o amigo da Gabi Gabi, eu vou montar o Benson. Que eu tinha mostrado num outro vídeo. Então, esse foi o... Os meus bonecos do Toy Story de Lego. E eu vou mostrar de novo. Sem a base. Tem o Woody. Tem o Buzz. Tem a Betty. Tem o Garfinho. Tem o Soldadinho. A Gabi Gabi Gabi. O Duke Cabum. A Moto Boom. Só vou mostrar os bonitos. Tem o coelhinho. E o patinho. E o Benson. Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. E pra quem não sabe, essa base aqui era só pra pôr os personagens. Tchau. 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 Tchau.